A vida dos portugueses vai melhorar em 94. O desemprego vai continuar a aumentar. O que podem esperar as famílias quanto ao seu rendimento? Estamos as vítimas do desemprego. Agora, vamos ainda mais longe, com o Ministro das Finanças, Braga de Macedo, que responde a Nicolau Santos e António Pérez Metelo, hoje, no Magazine de Economia, Tostões e Milhões. Nissan Sunny desafia-o a descobrir outras dimensões. Entre na dimensão do design das linhas fluídas e aerodinâmicas. Na dimensão da performance dos motores de 16 válvulas e de injeção multiponto sequencial. Na dimensão da agilidade da direção assistida. Desafia o tempo e a distância. Nissan Sunny. Nissan. O renascer do espírito automóvel. Gráfico de carne. Agora o brushing é fácil. Nova espuma gráfico, técnica brushing. Espuma gráfico, fácil de repartir. Brushing rápido. Espuma que alisa. Brushing fácil. Bem protegidos. Antilexidade estática. Sem resseguir. Volume. Movimento por muito tempo. Faço o que quero. Espuma gráfico. Nova espuma gráfico, técnica brushing. Com a garantia dos laboratórios Garnier Paris. Seven Days. O croissant de todos os dias. Com delicioso sabor a chocolate. Seven Days. Faz crescer água na boca com o seu doce de morango. Croissant Seven Days. E o seu dia tem mais sabor. Seven Days. Um doce dia, todos os dias. Da Chipita. Está de volta. Supermix. Supermix 8. A Vibisco. Porque há quem se sinta feito num oito. Agora há o novo Trifan 200 Ibuprofeno. O comprimido que vale por três. Alívio da dor, da febre e da inflamação. Trifan 200. Três alívios num só comprimido. Se não consegue decidir entre o Passat e o Golf. Porque o Passat não lhe parece suficientemente Golf. E o Golf, suficientemente Passat, tem agora o Volkswagen Vento. Disponível em versões de gasolina ou diesel, com airbag para condutor e acompanhante. Volkswagen Vento. Você sabe o que compra. Excess por Homem. Paco Rabanne. Paris. Servitas e a sua imaginação valem ouro. Recorte duas tampas e imagine uma frase que inclua queijo erú. Servitas. Naturalmente melhor da erú. Gripes. Constipações. Agora há antigripine com vitamina C. Antigripine combate rápida e eficazmente gripes e constipações. Antigripine. O nome diz tudo. Pela primeira vez em grande estreia, com produção e realização do iogurte Vigor e participação especial do Puríssimo Mel, temos o prazer de apresentar o iogurte com mel puro Vigor. A não perder no estabelecimento mais próximo. Veja com atenção. De longe em longe, aparece um carro assim. Novo Rover Série 600. Em qualquer momento, você pode sentir um ardor no estômago ou má digestão. Pastilhas digestivas RENI. Alívio rápido para o estômago. Bala. Numa só ação, lubrifica, penetra, remove a ferrugem e põe tudo a funcionar. Bala lubrifica os motores e protege os sistemas elétricos e de programação de todos os seus aparelhos. Tenha Bala sempre à mão. Bala põe tudo a funcionar. Amanhã teremos aqui Simone e duas mulheres da Marinha. Falaremos da Feira de Carcavelte e da Anorexia. Para nos falar de saúde, o nosso já conhecido doutor Bem Vindo, Bem Saúde. Até amanhã e o resto é conversa. Amanhã, não perca e o resto é conversa. Nivea Visage apresenta O Resto é Conversa. Mudam-se os tempos, mudam-se os estilos. Novo Toyota Corolla. Uma tradição de qualidade em permanente evolução. Mais versões, todas equipadas com motores de 16 válvulas e injeção eletrónica. A mudança no tempo certo. Toyota Corolla. Uma nova geração automóvel. Toyota Patrocina Noite de Estreia.